Música 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 Pera ai, de novo o ônibus Passou na hora, ai tu vai falar ai tu vai falar assim ó Música Tu vai ficar olhando pra ele assim vai Música Música Vai, vai Música Já falei já É pra fazer ele Música Olha ele fala muito ele Me derruba pirangueiro Não, tu só vai falar Tu vai falar égua, me lasquei Troquei pelo negão e me lasquei Só isso ai tu vai falar ai é E derruba ela mano Música